Ai, 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 Ana Valéria Ramírez, nutróloga, tá aqui comigo hoje. Não pode enganar o médico, né? Não, não. Tem que falar a verdade, por isso que eu não falo a verdade pra você. Não vivo sem meu pãozinho francês. Ai, que coisa gostosa. Mas me conta, o pão, por ele ser assim, tem uns mais pesados, uns mais leves, né? Ele é um vilão ou ele é um mocinho, hein, na nossa vida, no nosso cardápio? Depende daquilo que você está buscando. Certo. Se você está buscando o emagrecimento e está ingerindo uma grande quantidade de pão, que é carboidrato, não vai conseguir o emagrecimento. Entendi. Se você tem a síndrome do intestino irritável, você é um paciente celíaco e você está comendo pão. O que é um paciente celíaco? Que tem o problema de intestino, que gera dor, inchaço, distensão abdominal, sente mal, pode até mesmo... E estiver comendo pão normal, sem glúten, porque o problema é o glúten, a proteína do glúten. Tá. Então, se ele estiver comendo o pão que não seja o pão indicado para ele, vai estar prejudicando a saúde. E quando você falou... Vai ficando mais doente. Entendi. Vai piorando. Vai piorando. Você falou a doença. Grande quantidade, né? O que seria a grande quantidade? Vamos supor, se eu comer todos os dias, né? Estou querendo emagrecer, mas não estou fazendo uma dieta radical. Estou bem. Posso comer um pãozinho todos os dias? Um pãozinho no café da manhã? Ou um pãozinho à noite? Ou um por dia ainda é muito? Se você quer emagrecer, um pão por dia é muito. Então, eu estou indo embora. Tá bom, vai. Tá bom. Dia sim, dia não. Doutor, gosta de pãozinho também, doutor? Adoro. Come um por dia também? Ixi, então, no mínimo lá. Estamos juntos, então, também com o doutor. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso, Ana? Não passar vontade, mas conseguir comer um pão um pouquinho melhor. A gente é mais, assim, leve, vamos dizer, com menos carboidrato. A gente trouxe o francês, trouxemos aqui os de forma comum, de forma integral. Ciabata, o pão australiano, brioche, italiano, enfim, né? Tem tanto pão gostoso, né? Sim, eles são uma delícia. Mas o que você pode fazer é você trocar o pão francês ou pão de forma por uma fatia de pão integral. Seria esse daqui. Esse daqui, exatamente. Porque ele tem uma grande quantidade de farinha integral que vai te ajudar na sua saciedade. Porque se você está querendo emagrecer, está comendo um pouquinho a mais. Ou muito. Ou muito. Ou muito. Então, ele vai te ajudar a te gerar uma maior saciedade. E com isso vai diminuir o carboidrato. Tá. De todos esses daqui, qual seria, vamos dizer, o pior, o mais pesado, que eu devo evitar mais? É o francês, é o italiano, ciabata ou tá todo mundo junto aí? Não, o que é mais calórico é o croissant. Tá. Porque ele nem está aqui. Graças a Deus que ele não está aqui. Porque ele tem uma grande quantidade de gordura trans. Tem esse aqui que é de azeite. Que é de azeite, exatamente. Ele é bem próximo ao croissant. Tá. Então, esses são os piores porque eles são muito calóricos e a caloria, a gordura trans é bem alta na concentração deles. Outro que não está aqui é o pão francês, mas integral. Ele é melhor que esse daqui com a farinha branca? Ou ele também tem muito carboidrato, é bom evitar? Ele é melhor que o pão francês com o branquinho. Branquinho, é. Por causa da farinha integral. Então, ele te... também uma melhor saciedade. Certo. Porque a proposta seria você comer metade do pão francês integral e não o pão inteiro. Dureza, né, gente? Passar dos 25 é duro, viu? Vocês não têm noção. E já ouvi falar também aquele negócio de... Tem gente que tira o miolo do pão. Né? Vai comer o pãozinho e coloca lá bacon, salaminho, mortadela, mussarela. Mas tirei o miolo, né? Isso aí ajuda alguma coisa, doutora? Ou é só pra se enganar? Não. Em termos ajuda, porque tira um pedaço do pão. Eu tô comendo menos. Tá comendo menos do pão. Mas não é o miolo que é o vilão. Mas não é o miolo que é o vilão. De repente, você tá colocando tanta gordura que aí ele vai ficar tanto calórico como com o miolo. Entendi. Doutor João, você viu que eu tô tentando, né? Eu tô tentando de todos os jeitos negociar aqui o meu pãozinho francês, mas tá difícil. Agora, a gente precisa finalizar, infelizmente, tem muita coisa pra falar. Ah, mas agora você disse assim, uma pessoa que tá querendo emagrecer tudo. Agora, pra saúde, em geral, o pão, ele é bom, ele não é bom? Pra quem não tá emagrecendo, é legal consumir? Pode consumir? Ou tem alguma contraindicação além dessa de engordar? Não, a contraindicação é pelo engordar, aquilo que está entrando na conta a mais e não está fechando a sua conta, e o paciente celíaco. Tá. Esses são os dois problemas do pão. Tirando isso, você pode comer, pode consumir, e o ideal é o pão integral. Tudo. Pela farinha integral. E tudo com harmonia vai cair melhor, né? Tudo com harmonia, você consegue comer de tudo um pouquinho. Muito bem.